Bom, recentemente entrou em contato com a gente aqui na CBN uma pessoa que infelizmente sofreu um acidente, olha você, sofreu um capotamento, né? E ele perguntou, César, eu capotei o carro e os airbags não abriram. Mas veja, no caso dele, o carro tinha só airbag frontal. É o airbag que tá ali no volante e o airbag que tá ali, né? Na tampa do porta-luvas do passageiro, acima dele. E ele achava de que aquele airbag tinha que ter aberto e não vai abrir. Na colisão que ele teve, se o carro dele tivesse airbag lateral e o airbag de cortina, esses sim, abririam imediatamente. Os airbags frontais, como o próprio nome sugere, só vai abrir se você tiver uma colisão frontal. Caso contrário, uma batida traseira, uma batida lateral, se o teu carro não tem airbag lateral de cortina, os airbags frontais não abrem. Até porque, se eles abrirem ali, não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Entenderam isso? Airbag frontal, pancada frontal. Airbags laterais, na medida em que vem as batidas laterais. Parece óbvio, mas muita gente se confunde depois do acidente porque meu airbag não abriu. Combinado? Eu sou o César Urniani, para o CBN Motor.